Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público aqui presente esta noite, comentar meu amigo Tonequim nesta casa aqui, mais uma vez, cumprimentar todos os ouvintes da Dinâmica, amigos que nos acompanham pelo Facebook. Sr. Presidente, eu inicio esta noite aqui, onde tem um projeto de minha autoria para a segunda votação, que é o projeto que eu fiz da Marcha para Jesus. Quero agradecer aqui na semana passada, nesta casa, estiveram presentes vários pastores de várias igrejas, onde o projeto visa instituir o Dia da Marcha para Jesus no último sábado do mês de julho, instituindo o calendário municipal da nossa cidade, visando uma união, uma junção das igrejas cristãs e também de várias ações sociais que será promovida através dessa marcha no dia, no último sábado do mês de julho. Fica aqui meu pedido aos novos vereadores que mais uma vez aprovem este projeto e o agradecimento meu a todos os pastores, todos os cristãos que estiveram aqui nesta casa, na semana passada, nos apoiando também para que esse projeto fosse adiante. Sr. Presidente, eu estive passando pelo parque lá, ecoturístico da nossa cidade, esses dias agora também. Levei mais uma vez um pedido nosso, acho que da maioria de todos os vereadores aqui, sou prefeito municipal, para que sejam feitos os reparos urgentes naquele local, na Cristal. Várias mães me procuram onde suas crianças não tem local adequado na cidade para levar seu filho num parquinho, para levar seu filho para brincar. É triste, nós estamos passando por isso, nós vemos que cidades vizinhas aqui, tem vários locais onde está podendo levar suas crianças. Eu queria aqui, Sr. Presidente, parabenizar o nosso amigo Samuel, que está fazendo um grande trabalho também lá no bairro do Covize. Eu estive visitando lá também, esses dias estive passando por lá, um grande trabalho que ele está fazendo também, esse cidadão aí que merece o nosso respeito, fazendo uma área de lazer com vários colaboradores ali em torno do bairro do Covize, com o apoio também da Prefeitura Municipal, levando brinquedos, balanços, está ficando lindo aquela área ali da represa do Covize. E essa é a reivindicação que nós vamos fazer para o Sr. Prefeito Municipal, lá para o parque também ecoturístico, já faz tempo que já tem a ponte quebrada e tem que ser feito alguns reparos naqueles brinquedos, naquela área, para a população estar utilizando, desfrutando do seu momento de lazer, sua mãe está levando o seu filho para estar frequentando aquela parte da nossa cidade que é muito bonito lá e tem que ser preservada. Mais uma vez, venho aqui pedir para o Sr. Prefeito Municipal, estive com moradores lá de um bairro que eu tenho um grande carinho, que é o bairro da Vila Rincão. Está tendo aula agora lá de ginástica para as pessoas do bairro. Então vieram mais uma vez pedir para mim uma academia ao ar livre para o bairro da Vila Rincão. Eu faço essa reivindicação que o Sr. Prefeito atende o pedido para estar levando esses aparelhos lá para o bairro da Vila Rincão. Também o asfalto da Rua Fortaleza, que foi feito mais uma vez esse pedido ao Sr. Prefeito Municipal. Espero que ele esteja aí ouvindo a gente e atendendo as nossas indicações. Assim como também eu fiz uma indicação através desta casa aqui, uma indicação que eu fiz também ao Sr. Prefeito Municipal, das galerias pluviais lá da Vila Tomás. Desde lá de cima a gente já presenciou alguns fatos de quando entra a época de chuva. Vem uma água desde lá de cima até aqui os comerciantes daqui do bairro da Vila Tomás. Inunda tudo aquela parte, Sr. Presidente. E o asfalto. O asfalto que vai desde aqui do supermercado aqui na Vila Tomás, da igreja, até lá em cima. E espero que o Sr. Prefeito pode estar olhando para essa parte da nossa cidade, onde estive reunidos com alguns comerciantes daquele local, que é muito importante para eles que se resolva esse problema dessa água que vem desde lá de cima e todo aquele asfalto que está deteriorado naquela parte onde se passam muitos caminhões naquele local. Muito obrigado, Sr. Presidente. E nos próximos dez minutos finais eu concluo mais algumas coisas.